Música Um dos módulos adicionais mais requisitados no Results é o que permite o cálculo da nota de remuneração variável com base no resultado dos indicadores de desempenho. A remuneração variável, ou RV, fica associada aos usuários do sistema e qualquer um pode verificar como está a sua pontuação por meio do link presente junto à sua foto de perfil. Os indicadores vinculados à RV do usuário são listados nesta tela, que também apresenta a nota obtida, o peso de cada indicador e sua pontuação. O resultado total do usuário é formado pelo somatório das pontuações dos indicadores. Além disso, o sistema permite que o usuário consulte o resultado parcial referente a qualquer mês do ano ou o valor acumulado até este período. É possível também definir os indicadores que funcionam como gatilho da remuneração variável. Estes são exibidos de forma gráfica na parte superior da tela e indicam visualmente o grau de atendimento das principais metas da empresa. A maioria dos recursos existentes no Results também estão disponíveis nesta tela, permitindo que o usuário visualize o gráfico do indicador, tem acesso às tarefas, aos comentários e aos planos de ação a ele associados. O cálculo da remuneração variável de um colaborador aumenta muito de complexidade quando este é transferido de área, fazendo com que sua nota total seja definida a partir das notas obtidas no desempenho das diferentes áreas e no período de dedicação a cada uma delas. No Results, este cálculo se dá de forma transparente, bastando informar o período do ano dedicado a cada uma das áreas nas quais o colaborador tenha trabalhado. Cada empresa costuma ter suas particularidades no cálculo da RV. O Results aceita uma grande variedade de modelos de remuneração atendendo a diversas empresas. Venha conhecer o módulo de RV do Results e revolucione a forma como sua empresa apura o resultado de cada colaborador, otimizando uma das tarefas mais extenuantes da gestão por resultados. Música